Oi, hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos Caçadores. Mais um Desafio do Delivery. Hoje a gente vai ligar para o Shinebox. Como eu liguei na outra vez, passei as vergonhas todas, né? Ah, meu Deus do céu. Sobrou pra mim agora. Agora é a vez do tímido do Paulo. Eu até deixei o telefone aqui anotado. É tudo seu, meu amor. Vai lá, a vergonha é vergonha. Ai, ai, ai. Tá igual criança quando o pai mandava pedir pizza. Não tive tempo nem de arrumar o cabelo ainda. Oi, eu quero fazer um pedido, Paulo. Então, o pedido é o seguinte. Você vai estranhar. Eu quero pedir pra você o último pedido. O que a última pessoa que te ligou pediu. É que eu quero provar uma coisa estranha, entendeu? Eu quero ver o que vai vir. Não, mas você não pode me contar. Tem que ser uma surpresa, entendeu? É. Qual é o valor? Que eu quero saber se é muita comida, se é pouca comida. Tá. Me diz se é muita coisa ou pouca coisa. É muita coisa? É, quanto que deu o total? R$104,90, tá bom? Tá bom, obrigado, tá? Boa noite. Perdeu a vergonha. É engraçado, porque Shining Box é caro, né? É Shining Box? Eu sempre falei Shining Box. Shining Box. Mas deu R$104,90 e ela falou que tinha muita coisa. Então, eu tô achando que não tem tanta coisa assim. O pedido já tá achando muita coisa pra um. Ah, bom, agora já tá feito o pedido. Vamos ver o que aparece aqui. Nossa, os meninos, não sei nem onde é que eles estão. Eu tô ouvindo a voz deles. Eles devem estar no nosso quarto. A gente já volta, gente. E aí, pouca ou muita coisa? Pô, não tem muita coisa aqui não. Levinho? Então, a mulher diria comer igual pinto, é jandai. Não entendi. Ah, é. Ué, é jandai? Aí não dá não, meu. Aí não dá não. É um jandai, um Shining Box. Pô, que sacanagem. Um Shining Box, gente. Como é que a gente vai saber que o restaurante é tudo junto? É, um monte de coisa. É tipo você descobrir que o Bob's e o McDonald's é junto. Esse aqui tá meio pesadinho. Ai, tomara, né? Porque eu tô precisando de sustância hoje. Vamos desinfetar tudo. A gente vai colocar tudo dentro do forno, do jeito que tá. E vai abrir essa surpresa pra vocês lá. Chegou o nosso pedido. Chegou! Chegou mais ou menos em uma hora, né? É, deu uma hora. Nesse meio tempo, os tuínos acordaram, começou uma maior bacharia, sacanagem. Achei pouco! Achei pouco! É, a mulher fala, não, é muito, é muito. Mulher come igual pinto. Achei pouco também, ó. E curiosamente, chegou, em vez de chegar só Shining Box, chegou jandai e Shining Box. Eu até sabia que jandai era a Shining Box, mas eu não me imaginava que era o mesmo telefone, né? Não gostei disso, sinceramente. Se eu quisesse comer japonesa, eu ligava para outro japonês. É verdade. Qual que a gente começa? Pelo chinês? Vamos começar pelo jandai, que deve ser pior. Quer dizer, às vezes, não. Tem menos coisa também, né? Então vamos começar pelo japonês, que é o jandai, é o japonês do Shining Box. Trististou, trististou. Pronta? Aham. É... Ih, vazou o shoyu. Ó, tá vendo? Gente, como eles conseguiram fazer isso? Que cagada! Peraí que eu dei o papel aqui. Tu vê que o negócio aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, gente. E assim, não foi o motoboy, não, porque chegou... O motoboy era até simpático. Chegou intacto o negócio, sabe? Ah, gente, não é pra ser que a mulher falou que isso era muito, gente. Mulher come igual pinto, gente. É um combinadinho, cara. Tá mais do que provado que essa moça come igual pinto. Gente, era só isso. Só isso. Como é que a mulher falou que era muito? Não entendi, não. A mulher tá querendo que a gente passe fome. Bom, palitinho, né? Deixa eu usar esse palitinho aqui. Três hots... Ó, não olhei o que tem aqui, só pegue o palitinho, deixa eu olhar. Três hots... Quatro salmões skin. Quatro uramaki, arroz puro. Não, isso não é baterá, não. Isso é sushi. Parece baterá. É, o salmão tá tão mole que ele... Tá com uma cara sofrida, gente. O salmão tá tipo uma gosminha. É por isso que eu sou meio chatinha pra japonês, porque... Gente, é muito arroz. Comer arroz é barato, comer japonês é caro. Então não faz sentido você pedir um japonês que é cheio de arroz. Quatro é skin, que é a pele que sobra, mas arroz, ou seja... É, já é uma peça barata. Ué, essezinho enrolado aqui, esse hot... Arroz. Cara, isso aqui é de salmão. Eu tô vendo que ele tá até desfiando, então... Três deus. Não sei se ele tá cozido. A gente botou no micro-ondas, hein? Será que é isso? Não, não é não. Deixa eu ir aqui, comer um hotzinho. Até a pele foi economizada. Tipo, tem pouquinho o skin. Olha isso, gente. É muito pouco peixe. Ele até parece que tá bem feitinho, crocantinho, mas... Não gosto dessa palavra, não. Vocês gostam? Topzera. Mas acho que a gente come muito japonês topzera, a gente estranha. Eu esqueci de trazer uma coisa, a notinha. Faz dizer quanto que é isso daí. E o que que é, né? A moça nos trollou, mano. Eu fui trollar e fui trollada, é isso mesmo? Eu sei que vai ter um monte de vandais, vocês são muito frescos, gente. Não é não, olha só. Depois que você come um japonês de altíssima qualidade, você não consegue comer japonês mais ou menos. É, porque... Você sente muita diferença. É muita diferença. Come. É bom? Come! Percebeu? O gosto não é ruim, mas o salmão esfarela, né? Tá com um negócio preto aqui. Tirou meu terceiro olho, poxa. Vamos partir pro próximo, porque isso daí, sinceramente... Tem que guardar uns pauzinhos. Isso aqui, ó, ó... Não curti não, gente. Passa pro próximo. Lembra que eu te falei uma vez, a gente foi no Gendai? Mas eu não achei grandes coisas, hein? Desculpa, Gendai. Assim, de repente eu pedi errado, pedi mal no dia. Não, mas quando eu te falei aquilo, eu achava que o Gendai era chinês, japonês. Bom, vamos ver agora o que tem aqui dentro? Vamos lá, né? Não se fazem mais Thiagos como antigamente, do outro vídeo. Do outro vídeo deu tudo certo pra caramba, né? Vai, abre aí. Faz a surpresinha ruim, sacanagem. Não, esse tá pesado. Ah, pelo menos tem o biscoito japonês, chinês, que eu adoro. Japonês? Chinês. Pô, debochado. Duas caixinhas. Pequenininha. Dois biscoitinhos. O biscoito não tem erro, o biscoito vai dar certo. Tá aqui os talheres de taninha. Sabe o que é taninha? Taninha o quê? É quem pediu antes desse pedido aqui, taninha. Pô, tá quentinho. Ai, deixa eu botar o microondas. Taninha, tem que usar o de casa, descartar, não pode, vira lixo. Eu também não peço, senão você vira lixo, entendeu? Mas a gente também não sabe, de repente taninha, coitada, tá trabalhando, né? Abre o meu aí, pra gente ver. É um yakisoba de... Carne. Carne, ok. E esse aqui, tomara que seja outra coisa, né? Arroz, batata... Batata frita ensopada. Caraca, que estranho, batata no chinês. Tenho quase certeza que a gente já comeu esse carne com batata. Lá na casa dos teus pais. É muito estranho. Tá gostoso. Batata ensopada... Daqui eu acho que é tradicional esse yakisoba. Porque olha só, se você parar pensar... Minha mãe pedia muito esse yakisoba, eu sempre dividia com ela. Ele tem carne, tem frango e tem legumes. Então provavelmente ele é o tradicional. É o completo. É. O completo não, o completo acho que ainda tem camarão. É? Vamos ver. Bom, vou te falar, essa carne com batata aqui, tá batata com batata. Porque a carne, comi dois pedacinhos e sumiu. Olha lá, só tem batata, cara. Olha lá, batata... Cadê a carne? Sumiu. Ó, tem um frango, uns legumes, outro frango, tem uma carne aqui. Eu vou ser sincera, eu não sou muito fã de yakisoba. Eu já falei isso aqui, né? Mas esse tá gostoso, tá melhor que essa carne com batata. Isso daí, meu filho, é o terror daquelas pessoas que falam assim... Não pode misturar vários carboidratos. Até arroz... Arroz, batata ensopada. Cara, é muito ruim comer yakisoba de palitinho. Na boa, não tem essa habilidade, não. Cara, eu ia te falar, esse arroz... Troca comigo, troca comigo, eu tenho mais habilidade nos palitinhos. Uhum, a gente viu lá na televisão. Vamos lá, ó. O Paulo adora tirar onda comigo. A gente tá esquecendo de uma coisa, ó. Ele adora falar que eu pego errado os palitos. Mas, minha filha, a voz do povo é a voz de Deus. Todo mundo falou, não, do Juliano, é correto. Não, meu que é bom. Olha que eu nem... Eu não sei se é porque eu me decepcionei tanto com o outro, que eu acabei todo dando valor a esse aqui. A gente quase não pede sharing box. Mas toda vez que a gente vai pedir, eu ia aí... Porque são muitas opções, muitas e muitas opções. São muitas combinações. Aí eu sempre falo, João, e aí, vamos pedir um yakisoba? Porque, pô, minha mãe adorava pedir yakisoba. Eu sempre comia com ela, a Juliana. Não, eu não gosto de yakisoba. Agora tá comendo yakisoba e tá se amarrando. Não é, cara. Eu não sei se é um problema de decepção do outro prato, que me deixou assim. Eu acho muito caro. É muito caro. Quanto que deu esse total aí? Eu o quê? Eu tirei foto da nota. Eu não queria trazer a nota pra cá, porque não tem como esterilizar. Peraí que... Essa notinha é térmica, se você jogar álcool, ela fica toda preta. Carne batata imperial. É esse daí, seu, carne com batata. Ah, sim. Pequeno executivo. R$41,00. R$20,00? É, R$41,00 esse pote de carne com batata. Carne com batata, R$41,00. E esse é o pequeno, né? Esse é o pequenininho. Pequeno! Detalhe, metade arroz. Deve custar R$1,00 pra fazer esse lado do arroz. Deve custar R$5,00 pra fazer esse lado do arroz. Arroz é uma coisa muito barata de fazer. E te digo mais, se você quiser fazer o grande, você pode vender teu carro. E você pede o grande pra tua carro. Esse negocinho aqui, esse kitzinho, deu R$25,90. Também achei caro. Mas como é que a mulher me falou que tinha muita não? É muita não? A mulher tava fumada, você não tá entendendo. Alguma coisa aconteceu ali na vida dela. Eu acho que na hora que eu tava falando... Você entendeu, Ser? Entendi. Eu acho que na hora que eu tava falando... Eu despirocou. Ela deve ter ficado tão surpresa. Ela ficou meio que sem saber o que falar. Sim, como eu estou agora. Sem ter o que falar com essa comida muito cara. Muito cara, caralho. Eu logo estranhei, cara. Os pedidos e deu R$100,00. Deve vir pouca comida, assim. Até que veio bastante comida, né? E o yakisoba, que eu acho que tá valendo mais a pena que o carne com batata... Tá valendo mais a pena. Custou R$37,50. Só que eu não como batata frita ensopada, porque a batata perde a crocância. E a graça da batata é ser crocante. Aham. Agora, eu tenho uma dica pra vocês, tá? Quando vocês forem pedir shinebox na casa de vocês... Eu não peço muito, porque eu acho caro. Mas a minha dica é a seguinte. Sabe esse que divide? Tem aqui no meio, ó. Você divide, né? Meio a meio aqui, ó. É o executivo, que é metade de arroz e metade do prato que você pediu. Não pede o arroz, pede só a proteína. Se você tiver um arroz em casa, acrescenta aí uma salsinha, um ovinho e um presunto. É, faz um arrozinho em casa, rapidinho você faz o arroz. Enquanto você tá esperando chegar o delivery, você faz o arroz. Coloca ali o que tiver na geladeira, um presunto. Eu faço isso. Dica de pão dura. Se você pão dura ou pão duro como eu, faz, segue essa dica que é boa, entendeu? Antigamente, eu pedia bastante shinebox. Porque você era rico? Não era tão caro, existiam poucas opções de delivery, né? E eu lembro que não existia o executivo. Era o que vinha tudo, e a caixa era um pouco maior. A caixa era, tipo, desse tamanho assim, ó. Não, era um preço razoável, eu não lembro de ser caro, né? E aí, quando eles lançaram o executivo, era assim, não, agora é metade de arroz, então o preço caiu, tá 30% mais barato. Aí você, ah, pô, legal, né? Um arrozinho, o negócio realmente era grande, vinha bem servido. Hoje em dia, virou padrão ter o arroz. E o que não tem arroz é, tipo, o preço de ouro. Mas eu estou aqui para alertar vocês, ensinar vocês a dica de ponduragem do dia. E a pessoa que pediu, não pediu uma sobremesa, nem bebida, acho que quase ninguém pede bebida no delivery, né? Estou com uma fome do caramba, sabe por quê? Porque eu sabia que ia gravar esse vídeo e falei assim, cara, vai que uma família de 10 pessoas... Vai que a família dos poncios pediu, né? Porque aquela casa ali tem mais ou menos umas 60 pessoas na mesma casa. Será que a mulher inventou? Tipo, ela não tinha como ver o último pedido e falou, não, tem muito! Não, o pessoal trabalhando não gosta dessas brincadeiras, não. Não ia fazer isso, ela ia falar assim, meu filho, pede logo, eu não tenho tempo pra ficar ouvindo palhaçada. Esse... é carne imperial, não é isso? É. Eu tô sentindo um gostinho de gengibre. Eu também. Eu achei gostoso. Realmente, a batata... Será que não é porque a gente tá com muita fome? A gente tá com muita fome. Realmente, a batata no molho... Nada a ver, gente. Nada a ver. Tipo, eu acho que assim, feito na hora, lá no wok e tal, que o cara mistura e coloca no prato, deve até ficar gostoso, né? Porque a batata acabou de sair, não pega tanto molho. Mas no delivery, né, que vem encharcado na caixa dentro do molho, né? Eu acho que o grande problema é esse, é o delivery, né? Meu maior medo era esse, entendeu? Tipo, uma família Poncio ter pedido, é quando chega aqui, 10 sacolas. Mas pelo visto, foi a família Pinto. Come igual um Pinto. Gente, que horror! Vou contar um segredo pra vocês. Agora todo mundo pode saber, porque essa família inteira já faleceu. E é sobre Pinto. Mas não é o Pinto que vocês estão pensando, não, é o outro? Ué, que história é essa? Eu ligava, eu, meu primo e minha irmã, a gente passava trote pra irmã do meu avô. A família inteira já foi? Agora eu que entendi o sentido. Eles eram idosos. Eu ia falar velho, mas hoje em dia pega mal, pode falar mais nada. Aí a gente ligava pra casa deles, porque o nome dela, sobrenome era Pinto, mas era por parte do marido. Pinto era do marido, literalmente, né? Não era o mesmo nome do meu avô. Aí a gente ligava e falava, Pinto. Piu, 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 piu. E ela, você não tem o que fazer? Aí a gente continuava, piu, 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 piu. Porque realmente a gente não tinha que fazer isso. Era férias, a gente tava na casa da minha avó. Aí a gente ligava todo dia no mesmo horário. Um dia ela pegou e bateu no mesmo horário lá na casa da minha avó e falou assim... Vim tomar um café. Mas sabe que velho não sabe esconder, né? Aí fica assim, ó... Vim tomar café. É tipo, vou pegar você. É, a cara dela era isso. Eu como na sua toalina. Aí eu falei... Vocês sabem a palavra, né? Ferrou. Aí eu peguei e me abri com o meu pai, com o meu pai da zoeira também. Falei, ó, pai, preciso muito te contar um negócio. O meu pai falou, tá grávida? Sacanagem, mentira. Eu nem fazia saliência nenhuma. Eu falei, pai, preciso te contar um negócio. Meu pai, o quê? Aí eu, isso, isso e isso. Acho que meu pai tava esperando uma coisa horrível. Quando meu pai viu que era isso, meu pai ficou felizão. Falou assim... Relaxa, vou dar um jeito. Entrou na sacanagem. Passou um fio, extensão, né? Antigamente o telefone não tinha fio, tá, gente? Pra quem sabe. É, não tinha. Celular era um pouco, João. Ele passou um fio lá por fora, pela janela do meu avô. E a mulher sentada na copa, né? Tinha cozinha copa, gente. Passou com a sacola, falou, vou lá fora, rapidinho. Dentro da sacola tinha um telefone. Gente! Ligou. Tipo, ele passou o fio pela janela, pegou o telefone, enfiou dentro de uma sacola... Passou por fora. Porque o telefone não passava pelo buraco que ele passou. Porque era uma janela com grade. Ah, tá. Aí chegou lá fora, botou o telefone no lugar, bateu na janela, tipo, vem. Aí a gente falou, ah, eu vou com o meu pai, saímos. Na época não tinha celular, então não tinha como alguém ligar da rua. Aí, gente, meu pai, deixa comigo, eu que vou falar. Aí meu pai não sabe brincar, não. Teu pai foi cobra. Meu pai, pia pinto, pia pinto, filha da... Pai, palavrão não, pai! Palavrão não! Aí voltamos, né? Todo mundo com a cara de sonso. Meu pai, agora eu tenho que ir lá fora comprar um pão, alguma coisa. E resumindo, ela faleceu e não descobriu que era gente. Ainda foi chamada de filha da... pelo teu pai, né? Coitada da merda. Na verdade, foi o filho dela que foi chamada. Ih, o filho dela não morreu, não. Tô contando essa história. Ah, é porque ela não tava em casa, né? Ih, caramba, se entregou. Eita, porra. Será que eu boto isso na edição, tia? Gente, e agora? O filho dela não faleceu, não. Mas será que ele vai assistir? Não sei, cara, porque outro dia eu vi de sugestão a cara dele aparecendo no Instagram pra gente. Ele deve ter fuscado a gente. Então, sinal que ele tá olhando, né? Aqui, ó. Falou que tava faltando sobremesa? Tá aqui, ó. Sobremesa, biscoitinho chinês. E o pior sou eu, que tô uma cobra, né? Falei mal do negócio, tô aqui matando a grito, a fome. Lembra que uma vez a gente foi num evento com uma garota super metida que te deu mole? Ainda falou assim, a fome é o melhor tempero. Tu não lembra disso? Foi no Bobbis. Não tô lembrando muito, não. Eles já foram na Batata de Marechal, porque a gente foi o... Ah, tá. Agora que você falou que é em relação à Batata de Marechal, eu entendi. É, eles foram na Batata de Marechal, uma pessoa falou. Aí ela falou assim... E aí, é bom? Não, ela ficou com a maior cara de nojo. Ela falou assim, ele é bom aquilo? Aí a gente falou, é bom. Aí ela falou assim, é né, aquele negócio, a fome é o melhor tempero. Aí ela falou, o Paulo, adorei te conhecer. Acho que ela achou que eu era amiga. Tem muita gente que chega aqui no canal e acha que a gente é amigo. Ah, piranha, acabam com a tua raça. Eu não lembro da pessoa, quem era, não faço ideia. Não, se eu ver na rua, não sei nem quem é, só dou uma paulada, sacanagem. Bom, vamos lá, biscoitinho da sorte. Como é que é esse biscoitinho da sorte mesmo? É assim, ó, a gente... Quando é duas pessoas, é assim, cada um puxa um lado. Eu acho isso gostoso. O que o papel fica preso é ganhar a sorte, aí você lê a sorte e vê o que que é. Ó, tipo, eu ganhei, tá vendo? Porque ficou preso do meu lado. Não mate a mosca que pousa na cabeça do tigre. Impensável. Parece o mestre dos magos. Manda um negócio, some. E atrás, ó, vem uns números pra você jogar na Mega Sena, no... Ninguém deve jogar esses números, né? Será que tem alguém que tipo, opa, os números... Mas é por isso que ninguém ganha, ó, sacanagem. Eu gosto de lugar que tem biscoitinho, porque você usa como sobremesa quando você é pão duro, sacanagem. E onde tem também é no Panda. No Panda Express, lá nos Estados Unidos. É, e o do Brog também, o staganoff do Brog, véi. Do Dorothy. É, Dorothy. Quebrou tudo! Ganhei de novo! Quebrou tudo, ainda não ganhei a sorte. Fica sacadiando mesmo os outros. O poder verdadeiramente grande não degenera em violência. Também não tem de nada. Tipo, o poder quando é grande, ele não precisa de ser violento. Porque a pessoa tem uma moral, entendeu? É, que em casa não funciona assim com ele, não. Eu tô batendo em todo mundo, e aí todo mundo me respeita. Não, isso não é poder, isso é medo. Então como é que você cuida dos meninos? Uma porrada. Mas, sinceramente, quando eu vejo essas mensagens assim de biscoito, eu fico... Igual na época que eu era da escola e tava fazendo prova. Aí eu li a questão, aí eu... Uau, que união de palavras difíceis. Aí eu começo a ler. No final, eu já não lembro o que que tava falando no início. No meio, eu tento colocar ali um negócio, eu falo... Caramba, eu não entendi nem o que a professora perguntou. Como eu sou capaz de responder? Como é que eu vou responder, né? Porque, às vezes, a professora gosta de falar bonito, né? Mas tem muita questão de prova que, assim, dá aquela enrolada no início. É, eu não sou boa de distinguir isso. E quando você vai ver, a pergunta tá lá no final. É só um negocinho desse tamanhinho. Mas aí tem um blá, 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 no início, pra te confundir, e a perguntinha no final, assim. É por essas e outras, quando vocês me perguntam, ao invés de eu falar... Não, isso aqui é um lamen, isso aqui é um não sei o que... Eu falo o quê? Macarrão, carne, cenoura... Não tem enrolação aqui, não, gente. Não tem enrolação, gente. Aqui a gente não fala bonito, não. É um bom português. Aqui a gente fala a voz do povo. E nessa, eu fui brincando, você vê. Tenho duas profissões, e assim a gente vai conquistando as coisas na vida. Não precisa falar bonito pra chegar lá. Tem mais um aí? A gente mandaram três, então. Ele já veio quebrado, né? Você vê que a sorte já tá meio estranha. Amassou, amassou. Serás próspero se guardares para o futuro. Eu acho que esse serve pra mim. Eu ensinei a economizar... O próprio Shinebox falou, a sua ponduragem tá correta. Então, não peça a Shinebox e economize para o futuro. Eu achei, então... E esse veio dois. Eu achei pertinente. Há uma amizade verdadeira e sincera entre vocês. Não gostei, não. Sabe o que significa isso? Aquela mulher que te deu mole, ela achou que era uma amizade sincera e verdadeira. Isso aqui, gente... Não, é uma amizade sincera e verdadeira, mas não é só amizade. Não, tem muito unicórnio no meio. É, não estou na friendzone da Juliana. Não. E valeu a pena essa surpresa, desafio do delivery? Do delivery? Ah, esse eu não curti, não. O do tabu do japonês foi bem marroneiro, né? Bem marroneiro isso aqui. Tinha o polvo, mas tinha umas coisas maravilhosas. Tipo, ok, vou comer, não vou desperdiçar comida. Inclusive, a carne já acabou aqui. Então a gente vai ficar por aqui, né? Hoje não foi tão bom, mas vocês podem sugerir um outro restaurante pra gente testar, né? A graça é essa, né? A gente pedir... A graça é se ferrar, porque se dá bem, não tem graça. Vídeo cacetado é por quê? Porque a pessoa se deu mal. Porque a pessoa se deu mal, pois é. Não se esquece de se inscrever no canal, aperta aqui. Peraí, peraí, peraí. Blam, 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 blam. Um seguidor falou que eu nunca mais fiz blam, blam, blam. Pia, pinto! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!